Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo Interrompemos a nossa programação um pouquinho Pra voltar a falar sobre cabelo Vou hoje retocar a progressiva Que eu já tô precisando E gente, hoje o vídeo é especial Esse retoque é especial Porque eu tenho uma novidade incrível Pra contar pra vocês Algo que vocês pediam muito Vanessa, a Ibera precisa fazer Uma progressiva fashion de 1 litro Até então, ela só tem de 500 gramas, né? Então, muita gente Tem meninas que amam Meninas que queriam fazer estoque, sabe? Comprar uma maior Porque usa sempre Usa no cabelo da mãe, da filha, da avó Tem gente que compra pra passar na família toda E meninas também que fazem Ganham dinheiro fazendo progressiva No cabelo da vizinha, do parente Queria de 1 litro e não tinha, gente A Ibera lançou Agora na Black Friday Começou a Black Friday da Ibera, tá? A Ibera já lançou A fashion de 1kg, grandona É uma dessa daqui E é o mesmíssimo produto A diferença é que você vai economizar muito Pegando a de 1kg Por quê? A de 1kg, ela... Eu não tenho ela ainda aqui, tá, gente? Mas a minha provavelmente já tá a caminho Porque eu já fiz o meu pedido Tô mostrando a de 500, mas a de 1kg É o dobro, né? Dessa embalagem aqui A de 1kg, a Ibera tá vendendo Por 479, a grandona de 1kg É 479, mas no meu link Vocês conseguem mais barato, minha gente Com o preço da Black Friday Que é 249, é o valor dessa daqui Essa daqui custa hoje 249, e vocês estão levando Por 249, a de 1kg Vocês têm noção, vocês pediram tanto, minha gente Tanto, tanto, tanto Pra que tivesse a fashion de 1kg E finalmente eles fizeram Também queria muito A minha já tá a caminho Como eu falei pra vocês E o melhor de tudo É que a gente vai poder pagar O valor da de 500g E levar 1kg A gente vai levar o dobro E a gente tá imperdível Fora que a tampinha é dourada Eles fizeram um... É bem parecida com essa daqui Tem esses mesmos detalhes As mesmas informações Tem a informação de que é edição limitada E a tampinha dourada É a coisa mais linda do mundo Vocês não têm noção Tô louca pra que a minha chegue logo E aí eu vim correndo Como eu vou fazer o retoque hoje Eu vim correndo gravar esse vídeo E avisar pra vocês Que começou, né A vender Começaram a vender Já tá disponível lá no site Eu vou deixar o link na descrição E no comentário fixado aqui Nesse... Nesse vídeo Se você estiver vendo Enquanto estiver na Black Friday ainda, né Que vai ter gente que vai ver esse vídeo depois E aí já vai ter passado a promoção Já não vai ter mais a edição de 1kg Mas se você estiver vendo esse vídeo ainda Durante a Black Friday, gente Corre no link e compra, tá Porque é um estoque contadinho Como é edição limitada A Ibera fez um estoque contadinho Só pra Black Friday Então acabou o estoque Acabou a promoção E eles garantiram Que não precisa esperar Pra o dia da Black Friday Que vai ser dia 26 Não vai diminuir, tá Eles sempre liberam a melhor oferta Então vocês não precisam esperar Ficar com medo Poxa, será que vai diminuir? Que eles vão diminuir o preço lá na frente Depois com o passar dos dias Não Não vai ficar mais barato que isso A Ibera deu a palavra De que não vai ficar mais barato que isso Aconteceu a mesma coisa Na Black Friday do ano passado Eles deram a palavra E eles cumpriram Eles não diminuem o preço depois, tá gente? Eles sempre liberam a melhor oferta Não vai baixar mais Então se você ficar esperando Até o dia 26 O dia da Black Friday O que pode acontecer É não ter mais estoque Ter esgotado o estoque E aí você perdeu a promoção, tá Corre, aproveita Não fica esperando Então meninas que já conhecem a Fashion Querem fazer estoque Fazem progressiva na família toda em casa Ou ganham dinheiro fazendo progressiva Na vizinha, parente Meninas que trabalham com Fashion Gold Em salão Que querem um produto maior, né Pra trabalhar no salão Aproveita, minha gente Se junta com a vizinha Com a amiga Pra fazer uma compra Porque vocês aí pagam um frete só E dividem o frete, né Fica mais barato E é importante vocês saberem É que a Ibra só libera 4 unidades por CPF, tá Vocês só podem comprar No máximo 4 Fashion de 1 litro Porque é pra todo mundo Conseguir garantir Sabe a sua Porque senão Vai ter gente que vai comprar Um volume muito grande Muita gente vai ficar sem Então eles liberaram Só 4 unidades por CPF Por pessoa A validade que eu sei Que vocês querem saber É de 3 anos pra frente Ou seja Se ela foi fabricada Em outubro de 2021 Agora ela vale A validade dela É até outubro de 2024 Tá? É sempre 3 anos pra frente E vocês também perguntam muito Quanto que ela rende Quantas aplicações Que ela rende Essa daqui de 500ml Rende de 5 a 10 aplicações E a grandona Que é a de 1kg Rende de 10 a 20 aplicações Então vocês vão ter aplicação Até mais uma hora aí Pra fazer durante 3 anos Tá? Lembrando que é um rendimento médio Tá? Porque isso varia muito De cabelo pra cabelo Quem tem cabelo grandão Cheio Pode render menos Quem tem o cabelo Curtinho Rende mais Quem tem o cabelo Muito volumoso Rende menos Quem não tem tanto cabelo Assim rende mais Então isso varia muito Depende também do comprimento Varia muito Sabe? De cabelo pra cabelo Mas uma média A de 1kg Rende de 10 a 20 aplicações O último retoque Da Progressiva Fashion Eu dei há uns 3, 4 meses E a raiz já tá crescida Tá vendo? Então eu vou fazer o retoque Hoje aqui Junto com vocês Já tem mais vídeos Aqui de retoques Mostrando todo o passo a passo Certinho Mas eu vou gravar De novo pra vocês Tá vendo? E o meu cabelo Gente Ele tá assim Tá sujo, né? Mas meu cabelo tá assim Só que ele é cacheado Eu vou deixar uma foto aqui Pra vocês verem O meu cabelo natural Ele é assim Nessa foto aqui Ele tava só pintado Eu tinha pintado de vermelho Mas em relação Aos cachos, né? A textura do cabelo Ele tava totalmente natural Nessa época Eu não alisava o cabelo Com nada Ele tava natural E aí Ele era assim E agora Como eu faço alisamento Ele já seca lisinho Aqui ele tá sem chapinha Sem escova Sem nada Tá sem nada Ele seca lisinho Só que a raiz Dele já tá crescida Então eu vou retocar a raiz Com vocês Com vocês Não reparem Que aqui tá tudo bagunçado Minha gente Por conta da mudança Que a gente se mudou Ainda não consegui Colocar móvel Pro quarto ainda Então tá tudo virado Aqui dentro de sacola Dentro de caixa Então não reparem Na bagunça A gente vai agora Fazer a aplicação Da progressiva fashion Então vamos lá Chega de convenio E pra quem não sabe Que progressiva é essa Que eu tô falando É essa aqui Fashion gold Ela tem esse detalhe Douradinho Que a embalagem maior De um quilo É a mesma coisa Só muda um nomezinho Na frente Que é edição limitada E a tampinha é dourada Essa progressiva Pra quem não conhece Ela não tem formol Não tem ácido glioxílico Não tem carbocisteína Ela é a base de ácidos Eu vou deixar os ácidos Aqui embaixo Pra vocês Então bora pro que importa Minha gente Eu lavei o cabelo Com o shampoo Do kit manutenção Da própria Fashion gold Da mesma linha Só que não tem isso Pode ser qualquer shampoo Qualquer shampoo De sua preferência Shampoo anti-resíduo Shampoo hidratante Qualquer shampoo Eu lavei com o mesmo Da linha Mas aí você escolhe o seu Eu lavei duas vezes Eu sempre lavo duas vezes No mínimo Antes de fazer a progressiva Eu desembaraço meu cabelo Com cuidado Com bastante calma Porque o cabelo Tá lavado só com shampoo Então fica um pouquinho Difícil de desembaraçar Eu desembaraço com bastante calma Em seguida Eu seco meu cabelo Com um secador No jato frio Ele tá sem nenhum tipo De protetor térmico Nada Por isso eu tô secando Com um secador No jato frio Porque precisa secar 80% antes de aplicar O produto no cabelo E aí eu tô colocando O produto no potinho Em relação à consistência Que vocês sempre perguntam Gente A consistência pode mudar Se o seu tiver mais ralinho Isso é normal Dependendo da temperatura Do ambiente Ele pode ficar mais ralinho Sim Mas não muda O efeito do produto Vai continuar alisando Normalmente E aí eu aplico Em todo o cabelo Dividindo mecha por mecha Passando com bastante cuidado Pra evitar que encoste No couro cabeludo Eu sempre deixo Deixe meio centímetro Do couro cabeludo Que assim como fala Na embalagem Tá Na embalagem Orientado Que a gente não aplique No couro cabeludo A gente deixe meio centímetro Acho que toda progressiva É assim né Tem que ter esse cuidado Pode acabar encostando Em um lugar ou outro Isso é normal Acontece comigo Porque a gente passando Em casa Não tem tanta precisão Mas o que é recomendado É não ficar lambuzando O couro cabeludo Todo de produto Porque se acontecer isso Como a progressiva Ela é bem ácida Vai ressecar bastante O couro cabeludo Pode pinicar Na hora que você estiver passando Vai ressecar bastante O couro cabeludo Vai causar descamação Então o ideal É você não passar No couro cabeludo Não passe Respeitem Todo o passo a passo Tudo que está escrito Por trás Na embalagem do produto Enrola o cabelo Com o plástico filme Depois eu coloco Uma touquinha por cima Isso não é obrigatório Então gente É pra ajudar A potencializar o efeito Em seguida Depois de uma hora Eu lavo o cabelo Retiro na verdade O produto Enxago Sem passar shampoo É só com água Você enxaga só com água Enxago a 100% Então eu desembarasso o cabelo Porque chegou o momento Do secador E da chapinha E aí como vem fonte de calor É importante a gente usar Proteção térmica Esse é o C360 Que é o protetor térmico Que a Ibera indica Esse é o Gloss A versão em Gloss Ele parece um óleozinho Mas ele tem uma textura De Gloss mesmo Tipo o Gloss Que a gente passa na boca Sabe É bem Bem fluido Eu não sei explicar pra vocês Vocês precisam testar Pra vocês verem Ele é muito bom E ele protege o cabelo Até 360 graus Celsius E no momento Da aplicação do Progressiva Que a gente usa Chapinha Secador Em temperaturas mais altas Ele é o ideal Tá Também tem a versão em spray Só que eu não tenho A spray ainda Eu só tenho a Gloss Então eu uso a Gloss Mas acho que o spray Deve ser melhor ainda Mais fácil de passar Porque você só borrifa E aí Eu já seco meu cabelo No jato quente Mais quente que tem Eu não sei fazer escova Minha gente Então eu pego a escova Eu vou puxando assim Sabe Fazendo bem concentrado Bem com bastante calma Pra dar uma esticada Bastante no cabelo Porque eu não sei fazer escova Mas se você souber Faz escova Pra preparar o cabelo Já pra chapinha Na chapinha Eu já falei Milhares de vezes Aqui pra vocês Mas mais uma vez Sempre é bom relembrar Mechas finas E tem que passar No mínimo Dez vezes Em cada mecha Contem Mecha por mecha Eu sempre conto Mecha por mecha Vocês tem que fazer Com bastante calma Não é uma chapinha Normal do dia a dia Rápida não É uma chapinha Bem demorada Que dá bastante trabalho Mas você vai fazer Uma vez A cada quatro meses Cinco meses Porque você vai ficar livre De chapinha Seu cabelo Vai ficar secando Lisinho Naturalmente Então vale a pena Todo esforço Tá? Ó Um Dois Três Quatro Aí eu paro um pouquinho Pra esfriar o cabelo Cinco Seis Sete Paro mais um pouquinho Tá atrapalhando Lá em cima Eu dou uma ajeitadinha Em cima Pra segurar Esse cabelo Tem que deixar Bem alinhadinho Oito Nove Dez Com bastante calma Tá vendo? Toda mecha é assim Mecha bem fininha Onze Doze Tá vendo? E pronto Passa sempre No mínimo Dez passadas E eu faço No cabelo Todo Tá gente? Com bastante calma Lembrem Que é uma chapinha Que você vai fazer Uma vez A cada Quatro meses Cinco meses E o seu cabelo Vai ficar secando Lisinho Então você tem que Caprichar Nesse momento Tá bom? E aí Tá meu cabelo Ainda na chapinha Ele não fica Pesado Não fica Engordurado Porque como você Enxaga o cabelo 100% Antes de fazer Escova e chapinha Fica um cabelo Lisinho Dá pra gente Aproveitar Essa chapinha Mas eu gosto De lavar No dia Pra mostrar Pra vocês O resultado E o resultado Do meu cabelo Sequinho Naturalmente Gente É esse aqui Ó Agora sim Minha dignidade De volta Gente Minha raiz Secando Tá seco Natural Tá seco Totalmente Natural Eu sei que Lá na varanda Com o vento Nem que passa Na varanda Só que tava demorando Já tá quase Escurecendo Aí tava demorando Muito pra secar Aí eu finalizei Bem rapidinho Com um secador No jato frio Não passei nada Nenhum tipo De protetor térmico Nada E na hora De lavar o cabelo Eu lavei com shampoo E passei a máscara Do kit de manutenção Da fashion mesmo Ó Ficou Perfeito Ficou muito perfeito Só essas manchinhas Agora acho que tá dando Pra ver melhor Ficou com essas manchinhas Mas gente O brilho A maciez Que tá Essa raiz Tá muito Lisinho Ó Aqui na frente Aqui que tava bem Ondular Tava me incomodando Essa parte aqui Porque eu lavava o cabelo Ficava lisinho Né Secava lisinho Normal Mas aqui Ficava me incomodando Pra tirar foto Pra gravar vídeo É péssimo Sabe Aí eu Não Eu tava louca Pra retocar logo Essa parte Vou mostrar a parte De trás Pra vocês Ele ainda Tá um tiquinho Úmido Mas gente Tá perfeito Minha gente Ó Eu tô Apaixonada Gente Aproveitem Essa promoção Da fashion De um quilo Vocês Não vão Se arrepender Tá muito Em conta Essa promoção Minha gente Tá muito Em conta E é por Tempo limitado Né Não perca Essa oportunidade Tá gente Eu tô Amando Meu cabelo Amando Ele fica Com um brilho E uma maciez Que vocês Não tem noção Ó Tá muito Macio Minha gente Amando 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 Demais Quando tiver Todo pretinho Vai ficar Mais lindo Ainda Gente E é isso Também tô Todo dia Lá no meu Instagram Tá É Arroba Vanessa Pereira Viva Vou deixar Aqui embaixo Pra vocês Me segue Lá no Instagram Que vocês Me acompanham Todo dia Lá E me acompanham Por aqui Também No canal Tá Eu tô Planejando Fazer Umas Comprinhas Aqui Pra casa De decoração Coisas Simples Mesmo Pra dar Uma mudadinha No visual Sabe Da varanda Da sala Ali Comprar uma manta Pro sofá Depois eu vou mostrar Pra vocês E vou fazer Comprinhas também Do Natal Da decoração Do Natal Que eu tô Super ansiosa Já era pra eu ter ido Mas eu ainda não fui E eu vou Vou levar vocês Junto comigo Pra gente ver Os preços lá Tá bom Aguardem os próximos vídeos Se você não é inscrito Ainda aqui no canal Se inscreve Beijo gente Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau